Olá, o programa de hoje é especialmente dedicado a uma das atrizes mais queridas e respeitadas do cenário artístico brasileiro. Um talento demonstrado no cinema, no teatro e na televisão. Uma artista admirada pela sua postura diante da vida e da profissão. Ela é uma pioneira que construiu uma carreira que se iniciou em 1945. São, portanto, mais de 70 anos de profissão. Ela abriu carinhosamente a sua casa para receber persona em foco. A nossa homenageada de hoje é Ruth de Souza. A nossa homenageada de hoje é muito importante. Era uma escrava. A mesma coisa de sempre, escravo, né? Lutando, brincando, fugindo. O filme foi para a Veneza. Mas aí a Veracruz não sabia vender esses filmes. Por isso ela acabou. Ele não mandou ninguém acompanhando o filme. Eu soube que eu estava concorrendo, porque tem uma amiga que trabalhava no escritório, do Dr. Frank Zampari. E aí chegou um telegrama e ela deu. Eu fui correndo lá em casa, irmão, dizer que eu estava contra a coisa. Não falaram nada. Ninguém falou nada. Deixe-te palmada, sua negrinha. Ele não é melhor do que eu. Logo à noite eu venho te buscar. Ela fez o Cia Mossa e eu estava na Europa. Eu estava lá no Cacinho de Veneza, que ao mesmo tempo havia um festival, né? E a Ruth não estava lá, não foi. Eu liguei no Brasil, não foi lá, né? Mas aí tem uma sequência, que é uma sequência inesquecível, que eles estão sendo chicoteados lá de fora do tronco. E a câmera vem com a Ruth dentro da igreja. Não, 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 não. Não deixe-me fazer isso, não deixe-me fazer isso. Em nome de Deus, vamos todos pedir perdão a Deus pelo pecado, carinho. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu. Quase ganhei o prêmio por causa da cena da igreja, que a cena eu gosto muito. Com a Tom Pinto também, fomos um diretor. Chega lá, se debuta sobre o cara, chora sobre o cara, e é uma cena de uma força terrível. Foi um grande papel maravilhoso. O cuidado que Tom Pinto teve na minha cena, que é a melhor cena do filme. Que a plateia aplaudiu a gente em cena durante pelo menos cinco minutos. E isso foi um grande momento da visão, que ela não viveu, mas viveu, porque era ela quem não era morada. Eu concorri com o Leão de Veneza, com uma das grandes estrelas da época, que eram Michelle Morgan, Catherine Hepburn, eram várias atrizes, Lilian Palmer. E elas eram as grandes estrelas e eu, primeiros papéis, o meu papel era coadjuvante. Ela foi indicada para o Festival de Veneza, num papel de coadjuvante. E foi a primeira atriz brasileira, não é atriz negra não, a primeira atriz brasileira a disputar um prêmio internacional num festival da grandeza que era, especialmente naquele período que era o Festival de Veneza. E quase ela ganha o prêmio de melhor coisa de veneza. Eu sempre conto isso, porque eu estava lá no meu fim. Você vai com isso. Você já é um homem, meu filho. Vá. Vamos, Gisuna. Vamos, Gisuna. Vem, Gisuna. Vem, Gisuna. A CIDADE NO BRASIL Sou caioca, mas fui meu neném lá para o interior de Minas. Meu pai tinha um sitinho lá. Eu fui beber para lá. Minha mãe disse que eu mamava na cabra. Engraçado. Eu lembro de uma coisa branca e preta em cima de mim quando eu era pequena. Eu acho que era a cabra, eu não sei. Acho que ela chorava e ela vinha correndo me amando. Até 9 anos de idade. Quando meu pai morreu, minha mamãe veio embora para o Rio. Ela era do Rio de Janeiro, ela gostava muito do Rio. Casou, foi para lá, não tinha muito jeito para cuidar dos sítios. Então, vendeu. E ela tinha vontade de voltar para o Rio, ela não gostava de ela. Aí nós viemos para o Rio. Fomos morar ali na Rua Monstante de Ramos, em Copacabana, que era uma maravilhosa rua. E tinha uma pequena vila que morava muitos portugueses. Nós morávamos na casa número 10. Então, tinha aquelas festas portuguesas. Eu adorava as festas portuguesas. Quando eu vim do interior, primeiro eu achei lindo o mar. Nós viemos para o Niterói, pegamos a barca. Nunca tinha visto, mas de manhã, chegamos à noite. De manhã, minha mãe foi na Copacabana para mostrar o mar. Que era lindo, beleza. A areia limpinha, ali era muito bonito. Tinha só casarias com frutos, mangas, tudo no quintal. Era lindo, no Copacabana era bonito, era cheirosa de noite. Tinha um jardim que os portugueses plantavam nos jardins, dama da noite. Então, se eu passeava de noite assim, o pessoal gostava muito de passear na calçada, as moças, de braços dados. Era tão engraçado. Então, aquele perfume gostoso da dama da noite. Os portugueses maridos eram jardineiros, recebiam por mês. E as mulheres sempre eram lavadeiras. Minha mãe era uma delas. Ela gostava muito de música. A vizinha do teatro, ela gostava de opereta. Então, ela conseguia, não sei como é que ela não tinha muito dinheiro, não sei como é que ela conseguia os donos da casa, porque ela dava entrada para ela. Então, ela gostava. E também na época do rádio, né? O municipal transmitia as óperas pelo rádio. Ela ficava passando roupa, ouvindo as operetas. E eu junto. Madame Butterfly, esse masqueiro. O municipal, o diálogo com o senhor, eu entrei pelos fundos. Toda vez que eu entrei agora, até me comoveu. Eu sentava ao lado do homem que puxava a cortina. Eu lembro que a Cláudia Musa era a famosa cantora. Cantava alegre no palco. Olhando de lado, tudo vendo de lado. Não, aí era onde ela me viu, que a menina sentada ali, né? Passou, bateu-se na minha cabeça. Carinha de corrida. Aí minha mãe, que já tinha um cinema perto da mesma rua, chamava-se cinema americano, mas depois mudou de nome. E nós íamos ali, porque tinha... Nas quintas-feiras mudava a programação. Então, nós íamos na sessão das duas às quatro, que era a sessão das moças, que era mais barata. E o primeiro filme que eu vi foi Tarzan, Filho das Céus. Era muito familiar. Era nadador, ele foi natação, foi campeão de natação. Todo mundo dizia que não podia ser a teatriz preta. E eu sempre, menina, não entendia muito bem, disse, eu não sou preta, eu sou marrom. E o pessoal, eu realmente, eu não liguei muito, disseram que eu não podia ser, porque era negra. Eu acho que a minha mãe sempre dizia também, que eu não devia ter problema de raça, que eu não fosse complexada. Para dizer, você não liga não o que estão dizendo. Você faz tudo o que você quiser, com educação, postura, comportamento, a todas as portas vão abrir para você. Ela dizia assim. Ela me incentivou muito. E aí, um dia, eu peguei, eu tinha uma linha de ver também revista de, festa de alta sociedade, que o doutor Roberto Marinho publicava uma revista que chamava Rio, revista Rio. E um dia, isso mostrava as grandes festas, grandes, glamurosas, o Rio era muito glamuroso. Então, tinha uns três páginas com fotografias, lindas fotografias, de um grupo de negros que estavam fazendo, ensaiando na casa dos estudantes, emprestaram uma sala lá. Aí, eu fui lá. E aí, eu fui lá. Abdias, eu me chamei e disse que ele era um homem de sete instrumentos, que ele queria fazer tudo. Então, ele era assim, ele fez, fundou o Tiaço Mental do Negro, foi diretor, foi produtor, depois foi pintor, foi escritor, chegou a senador, era um homem brilhante. Eu nasci no Recife, mas meu pai me registrou no Rio, né? E o Abdias é testemunha da minha certidão de nascimento. Eles discutiam muito política, mas eram amigos. O Abdias era um teatro dramático, e a poesia, a pintura. Nós tínhamos uma organização que pediu à UDI, na sala dos anos, um empréstimo de salas lá, para dar curso de alfabetização. Muita gente se alfabetizou para poder ler textos de arte. Aí fui lá, fiz o teste, passei, aí fui e fiz o Imperador Jones. Não tinha dinheiro para pagar direitos, né? E eu fui muito louca, sempre fazia coisas, eu fiz isso aqui. Sabe por que a gente não escreve para o Anil pedindo? Aí Abdias pegava as minhas ideias, mas não dizia que era minha, né? Aí fui assim, ah, tá bom. Escreveram para o Anil e o Anil mandou direitos para todas as peças dele. Foi aí que foi um escândalo, todos os jornais, tinha muitos jornais no Rio, né? Todos diziam, ah, imagina o genro do Charles Chaplin, deu para o Teatro Experimental do Anil, os direitos autorais, todas as peças. Era muito badalado. Olha, a peça era um imperador lá do Haiti, tinha uma revolução lá, ele foge. Mas todo mundo estava fugindo, então eu faço uma velhinha fugindo com a trouxinha nas costas. Tenho umas três ou quatro palavras só. Foi lindo. Foi no dia 8 de maio de 1945. Acabou a guerra, foi o carnaval total, arrumou a minha vida, Rio Branco era cheio. Acho que o mundo inteiro, né? Foi, você imagina, foi uma festa na rua, no mundo todo, lá na... Eu não acreditava que fosse público aquele dia, porque foi muito carnaval. Os foguetórios e tudo, foi muito bonito. Fiz a festa junto, então eu acredito que essa história do foguete foi porque eu estava começando a carreira. A gente já se conhecia também porque meu pai me levava para assistir os ensaios do Teatro Experimental do Negro, do Abdias, né? Então, eu via todos aqueles artistas negros e na época a arte no Rio estava efervescente, né? Uma vez nós fizemos um espetáculo de poesias com... Eram dez vozes. Nós não podíamos fazer... Entre os poemas de Cachuau e outros tal, tinha o de Solano Trindade, que não podemos fazer porque a censura não deixou. Era porque ele era comunista. Ele morava em Caxias e vinha... Na época não tinha trem elétrico, que ele tem que nos chamar Maria Fumaça. Que ele vinha para o trabalho de Caxias, morava em Caxias, vinha todo dia. Então, ele fez o poema que eu acho lindo. O trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Quantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. E o trem sujo da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer tem gente com fome, tem gente com fome. Ligário Geral, Lucas, Corrovio, Baixo de Pina, Penha, Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos. Bom sucesso, triagem maior do trem sujo, já leopoldina correndo, correndo, parece dizer tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando ia parando, lentamente, começa a dizer se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar todo autoritário manda o trem calar. Naquela época, os teatros do Rio de Janeiro estavam a mil. E o comum dessas peças todas é que não tinha negro em cena. E culminou quando foi montado o Anjo Negro. O ator foi o Orlando Lee, que era um ator que estava muito em moda, na época, pelo menos era muito conhecido, branca, pintada em preto fazendo o Ismael, que era brasileiro. Isso aí foi o ar que detonou o estupir da reação. Mas, poxa, com tanta gente querendo ser ator, alguns contramentos, não importa, mas querendo ser, vontade de ser, mas todo mundo pode ter. Tem que ter uma chance, tá? E foi aí que o teatro cumpriu o seu grandezinho. O teatro ensaiava na sede da UD, que é da Praça do Flamengo, e além das peças, além da parte, digamos assim, dramatúrgica, do teatro, tinha uma parte social, que era uma preocupação do teatro também, que era de alfabetização. E aí, o meu pai encontrou, como alguém deu pra ele, um panfleto do teatro do teatro negro, onde estava oferecendo a escuta de alfabetização da UD. Aí o meu pai falou, pô, eu era do colégio pelo segundo, no curso de edadinho, e tal. Aí o meu pai me disse, você tem que colaborar, porque o negócio lá é voluntário, é de colaboração, e tal. Isso, bom, bom. Aí fui, um dia eu fui. Bom, mas eu fui lá, mas não, não sei de quantas elas eu dei, eu sei que um dia me chamaram, porque o teatro ensinava, eu fiz o andar de baixo, para quebrar um galho, para ler o papel, a leitura de uma peça, ler o papel de um personagem, da peça, o filho pródigo de Lúcio Cardoso, peça que foi escrita pelo Lúcio, especialmente para o teatro. E aí eu falei, não, eu. e foi aí que eu encontrei a Rúdia de Sona, e não só a Rúdia de Sona, como ficou bom aí, eu encontrei o Santa Rosa, encontrei o Brutus Pedreira. Nós fizemos um capítulo da Calícola, eu fazia Desdemona. Ele veio, nós fizemos, saímos bem depressa, porque ele vinha chegar, então saímos, quando ele chegou, fizemos um espetáculo. Ele gostou disso, porque ele gostou muito, ele estava muito simpático, não sei se gostou mesmo, mas foi bacana, não ganhava nada, não ganhava coisa nenhuma, porque a subvenção era muito difícil, conseguimos, conseguimos duas vezes só. Eu sempre digo o seguinte, se o teatro, experimentando o negro, não tivesse feito nada, não tivesse feito nenhuma peça, não tivesse feito nenhuma exposição como fez a do Cristo Negro, não tivesse feito nenhum jornal como o Diogo, não tivesse feito nada, tivesse nada a chance, e apareceu alguém, com o Ruti de Sousa, tinha cumprido a sua função. Tinha um vermelhinho, que é um lugar que todo mundo se encontrava. Eu era mocinha, ia para o vermelhinho com meu pai, o poeta Solano Trindade, que era na rua Araújo, Porto Alegre, em frente à Associação Brasileira de Imprensa, onde se reunia o pessoal de esquerda, os intelectuais, os artistas, e de oito até mais velho, a gente frequentava o vermelhinho. Assim, quase todo mundo ia para lá, era Portinari, que saía do Museu de Arte, era Jorge Amado, que era deputado, mas estava sempre ali, era em frente à BI, e não todos os jornalistas. Era muito... Atrás tinha o teatro de ginástica, os atores chegavam para tomar chá e café antes de ir para o teatro ensaiar. Era um movimento incrível, a cidade era maravilhosa. Eu me lembro do Nelson Rodrigo, que tinha sentado ali, ele era... dizia as coisas engraçadas, muito sérias, eu falei, Jorge Amado, Jorge Amado maravilhoso. Eu fiz a peça do Tenho Sem Fim, foi a primeira peça que eu fiz fora do teatro mental, nem como profissional. Aí ele vendeu os direitos para cinema, e indicou o meu nome para fazer o mesmo personagem que tinha feito na peça. O primeiro filme que eu fiz, uma pontinha, era uma mulher do campo, lá da Bahia. Falta alguém mais com o Oscarito. Lá na Atlântia eu fiz teatro Sem Fim, faltou alguém no Anicórnio. Também somos irmãos. Eu até era um grande, grande amigo, eu trabalhei muito com ele. Que é peça infantil, fazia a revolta dos patos, nós éramos uma patinha. E ele era muito engraçado, e muito brabo também, ele brigava comigo. Um dia eu estava no restaurante da Globo, tinha lá onde vamos almoçar, e eu passei perto da cozinha, o homem estava lavando o agrião, e ele veio comer, sentou na minha mesa com o prato de agrião, eu falei, eu não como isso não. Ele ficou com tanta brava, por que você não deixou comer, não sei o quê, porque estava tão mal lavado, que eu disse, ele brigou comigo. Fomos para a televisão, fizemos muita coisa na televisão. O melhor trabalho que nós fizemos juntos foi, sim, a moça. Não fala mais nessas coisas, a barpinha, mas também. Eu não fui lá para despiar o senhor Zé Ferreira, não fui. Fui lá para me esconder dele, por causa que ele vinha me chamando para a rede. Eu estava lá escondida, quando ele apareceu com o ouro. Eu pegava o script para ir estudar, nas sextas-feiras. Eu telefonava, hoje temos uma cena assim, é ótima, não sei o quê. Lá vem você me fazer trabalhar. Batia com o telefone na minha cara. Daqui a pouco, o que você quer? Telefonava para mim. Falei, tá bom, então eu vou comer o feijão da dona Laíte. Ele gostava de ir lá em casa, gostava da comidinha da minha mãe. Onde está o ouro? Fale! Nós enterramos ele. É, nós enterramos. Enterraram onde? Onde? Fala, Justo, fala! Eu me esqueci. Como é que você pode ter se esquecido? Traste, velho! Não assusta ele não, senhorzinho. Ele tá caducando. É difícil falar de alterno, dá muita saudade. Ele sabe que ele tem muita saudade dele. Ele era um grande amigo, um grande irmão. Ele não tinha como se fosse irmã. Que Deus tenha um bom lugar, um lugar bem bonito. Vem, cheio de alegria. Que Deus esteja pra ele. ae, o que você é que Deus eram... que ae... ae. Ae... Quando o Cavacante, junto com o Dr. Franco Sampari, fundou a Veracruz, ninguém conhecia ele aqui, famoso na Europa toda, me convidou, foi uma das primeiras atrizes que me contrataram pela Veracruz. E eu tive, assim, uma alegria enorme, convidada pelo Cavacante, de chegar ali, ter aquele tratamento respeitoso que Cavacante dava a todos os atores e que o Dr. Franco Sampari recebendo, fui recebida no aeroporto com flores. Eu acho que o senhor precisa dar um jeito com o senhor Tonico. Não, Bastião. Isso não pode. Isso nunca. Então como é que vai ser? Não sei. Estou bem dirigindo, deixando o Abílio Pereira de Almeida, com Marisa Prato. O Abílio Pereira de Almeida, quando eu cheguei em São Paulo para fazer o filme, eu tinha 45 quilos, ela bem magrinha, né? Ah, você não pode fazer a minha bastiana, não, porque você é muito magra. Eu falei, se o senhor está confundindo com a mamãe do vento, levou, porque todo mundo acha que negro só tem que ser risonha, gordinha, risonha na franca. Ah, é mesmo, tem razão. Aí me botou o nome de bastiana no filme. Traição de um homem na porta da casa. Você não notou? Pois devia. Um presente roubado. O velho deu as joias? Não deu. Eu avisei você de tudo. Avisei tudo. Cala a boca, você também? Cachorro. Mangou o tempo todo enquanto corria para essa dona. Mas ele me paga, você vai ver. Logo em seguida, fui fazer um outro filme, que o meu personagem também chamava Bastiana. O senhor Babine, por que que dois filmes não sejam o mesmo nome? Diz assim, toda negra se chama Bastiana. Quer dizer, a visão do autor branco é uma visão que o negro só é uma negra agora engraçada. Se o senhor visse como ela está agora, se vai indo em lágrima, que até dá um vivente olhar aqui. Pobrezinha da dona Vânjo. Olha quem está aqui, dona Vânjo. Cleveland, the state's largest city, flings its soaring towers into the blue Lake Erie sky. Pascoal Carlos Marcos conseguiu a bolsa. A Fundação Rockefeller, eles foram oferecer no Chile, na Argentina e no Brasil, para um estudante ir para os Estados Unidos e dar uma bolsa. O Pascoal gostava de provocar também, ele era engraçado. Vocês levariam uma menina negra para lá? Aí eu disse, claro, sei o quê. Perguntou se eu queria, mas não acreditei muito. Já estava trabalhando na Veracruz, fui embora para a Veracruz. Um dia saiu de casa, em frente ao TBC, para o Pascoal lá. Naquela época o pessoal não ia a São Paulo, com a tua facilidade de hoje, né? O Pascoal foi a São Paulo entregar a carta. Porque a primeira carta que não apareceu, mandaram uma segunda, em nome do Pascoal, para o Itamaraty. Porque a primeira carta que foi para o Diário Hospital do Negro não recebi. Sabe como é que é a maldade, né? Então aí, o Pascoal falou, você vai, você quer que chegue no Rio. A Rockefeller tinha um escritório, mandou fez mesmo passaporte, fez tudo, tudo, tudo. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. O dia que eu ganhei a bolsa para os Estados Unidos, eu cheguei lá, isso até me incomode, porque eu não lembro. Cheguei lá no Vermelhinho para despedir de todo mundo. Vim nesse morar a gente com uma carta. Se com alguma coisa acontecer, você procura meus amigos em Washington. Nunca precisei usar essa carta. Mas ele me deu essa carta para levar para o meu PT. Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Esta é a carta. Feita essa gente que anda por aí brinca... Com lembranças inapagáveis, a vida toda... Cuidado, companheira. Já vai caminhar com a gente. Quando chegou aqui na toca, a grande, querida, amantíssima atriz, Fulte de Sousa, e disse assim para mim Casalberto, eu tenho uma coisa aqui que eu trouxe para você Mas ela é muito importante para mim Então eu vou pedir a você que você só aceite se ela for também muito importante para você Se não você me devolve porque é uma... Enfim... Aí eu fiquei, claro, ansioso, curioso E eu poderia ver do que se trata E ela delicadamente abriu a bolsa E de dentro da bolsa tirou esse envelope Quando eu vi a letra, eu reconheci imediatamente A letra do Vinícius, vi as referências, claro E aí abri a carta E essa joia preciosa Essa coisa linda Que não poderia ter sido guardado por muito tempo Em caixinha tão preciosa quanto a joia que ela é Que é a caixinha chamada Ruth de Sousa E eu não tenho lugar para guardar o tamanho da gratidão que eu tenho por ela Pela confiança que depositou O trabalho da gente No apreço que a gente tem pela memória E na certeza de que isso daqui Vai chegar a muitas gerações Da sociedade da gente Muito obrigado e um grande beijo Muito obrigado Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Caramon House Era uma escola de brancos e negros Incrível no raio Então os Gélefs eram um casal que fundou o grupo Conheci vários atores famosos de Hollywood que iam lá Então eu fiquei lá um ano, um ano e meio Em dois meses eu já estava estreando uma peça Fiz o da Cova do Mundo Fiz com uma atriz Fiz com assistente de direção de porquê do Bess Fiz várias coisas lá Todo mês tinha uma coisa diferente Eu estava fazendo uma coisa diferente Guarda-roupa, tudo Na bolheteria Todo canto, tudo que se faz no teatro Eu tinha, eu fiz Caramon, eu fui para a Hall of the University Depois eu fui para o Morgan of the University Outra A Hall of the University era de negro e rico A Morgan era de gente, mas era pobre E essa, tanto que eu disse para a menina Que eu ia para lá Você vai para lá, menina mentida Fazendo por causa da outra universidade Depois de lá eu fui para Nova York, né Lá eu só vi peças, mandavam para aqui Mandavam para todo canto Fiz muita, muita peça na Broadway Recebi um telegrama de Tom Pene Para saber quando eu ia voltar Tinha um papel para mim Foi maravilhoso chegar Já trabalhando, foi maravilhoso Quando eu cheguei, eu fui fazer esse almoço Tinha um telegrama de Tom Pene Grandinho Já vou Pega os ovos, traz tudo cá pra cima Depressa, rapaz Já vou Diabo Vai acabar sua vida Seus pais devem ser ricos Olha, essa medalha é a prova Ué, quem tem medalha grande é rico, né? É sim A Ruth morava na rua da Abolição E papai teve que vir na frente Pra ver local de espetáculo Porque parece que ele ia fazer um espetáculo no quarto centenário de São Paulo, né? Foi quando ele veio pra São Paulo e a Ruth com aquela, sabe? Ela é uma anfitriã fora do comum e hospedou meu pai Ele veio com a Margarida, a mulher dele, né? Eu disse, você pode ficar aqui E meu pai dava trabalho porque ele espalhava roupa, espalhava sapato, né? Ele botou todo o elenco lá dentro Fazendo uma tocada Só falando, pelo amor de Deus, eu vou mandar embora Não podia apagar o hotel, botou todo mundo lá Desarrumação, né? Que mamãe também sofria muito com isso Me deixa falar, por favor O caso está liquidado Procopio Ferreira, eu fiz um filme pra ele que chamava Quem Matou a Anabela Ele era ótimo pra mim É interessante Quem Matou a Anabela Nesse filme tinha Procopio e Jaime Costa Essa dona Melesciana fala demais Quem não deve, não teme Diga-me, quem foi que a matou? Então você? Quando eu vi a coisa preta, eu quis falar com o senhor O senhor não quis me ouvir, né? É mesmo, que animal Não fui eu, não fui eu Nem você, nem o meu Com o senhor me encontraste Sem coração abrandaste Abrandai também o coração dos meus inimigos Levanta, meu filho Seu corpo está fechado contra todos os golpes do mal Dona, prometo a vossa mercê toda a minha proteção Mas a do coronel Nenésinho, meu padinho, protetor Tem dois sacistas que eu gosto muito deles É a do Bicharia, lindos eles Acho que todos os prêmios que eu gosto mais É eles dois São lindos Fui fronteira do inferno e foi Ser a moça É ótimo trabalhar com o Roberto Faria Ele é maravilhoso Tive sorte que ele é um bom diretor Muito carinhoso, muito gentil É maravilhoso Eu estava com tanta saudade Ah, você demorou tanto Eu falei assim Mas você vai me dar esse papel Papel de amante Roberto, eu não tenho cara de amante Não, mas eu já me comprometi Com a Luísa Maranhão Aqui e tal Aí fiz tal amante Que ficou mais esposa do que a Luísa Se ele gostasse de você Não ia para a minha casa na hora de ser preso E a prova que ele não gostava de você Que foi a mim que ele procurou Macomba Love, Macomba Love eu gosto É muito engraçado Eles vieram fazer o filme O Douglas Fowler Foi o diretor Então eu estava procurando uma atriz Que falasse inglês Eles me convidaram para fazer Eu não estava sabendo nada Aí nós fomos para Santos Para Guarujá Tudo foi feito lá em Guarujá Ainda tem uma cena que tu tinha Não sei quem mostrou Que eu fui o outro do homem Me lembro quando desci No carro E uma senhora, uma moça Levando alguma coisa Numa caixa Cheguei lá Na caixa tinha uma cobra Aquela cobra que parece no filme Ela estava Ao meu lado da caixa Eu não estava sabendo Estou muito engraçada Eu não tenho casa Nem comida pra comer Nem comida pra comer Eu não tenho casa Nem comida pra comer Ai meu Deus trabalho Tanto vivo Neste misericórdia Ela era antes que tinha Descoberto a Carolina Eu trabalhava na Folha Isso em 58, 57, 58 E um dia começaram a falar De uma favela que tinha aparecido Na margem do Rio Tietê E eu digo Eu vou ver o que que está acontecendo lá Propus a reportagem pra Folha E digo Eu vou viver uma semana Acompanhando a vida nessa favela No terceiro dia Havia um playground Um pequeno playground infantil E tinha sido ocupado por um grupo de marmanjos Devia ser uns Devia ser uns oito ou dez marmanjos No carrossel De repente eu ouço uns gritos assim Muito fortes Vocês seus malandros Sem vergonha Ocupando os brinquedos das crianças Eu vou botar o nome de vocês no meu livro Aí eu voltei pra ela e disse Que livro? Que livro é esse? Ah, é o livro que eu escrevo das coisas da favela Era o diário Em que ela escrevia a vida A própria vida O que acontecia lá E que realmente era Um trabalho maravilhoso Um documento Tanto é que nessa hora Depois que eu li Umas duas ou três partes Eu já digo Bom, não vou mais fazer a minha reportagem A minha reportagem está aqui Uma palavra escrita Não pode nunca ser apagada Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis E que seja de boa qualidade a borracha O papel vai sempre guardar relevo Nas letras escritas Não, senhor Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi Escolhi os trechos que eu considerei mais significativos, mais atrativos Isso aconteceu em 1958 O livro foi publicado em 1960 Em poucos meses tinham vendido 100 mil Isso é o maior número já registrado no Brasil E logo na primeira vez que alguém falou e levou para o teatro Eu, a primeira coisa que eu me lembrei É a Ruth A Carolina queria ser atriz Ela queria fazer o personagem no teatro Era uma pessoa muito estranha Ela se olhava assim desconfiada É bem sofrida como ela foi Aí a Carolina e a Ruth foram para a rua Com o saco nas costas A favela A Ruth foi para a favela O Dali foi comigo Fotografando na rua Catando lixo e tudo Para que a Ruth Se Introduzisse No personagem Eu acho que a Ruth Começou A A Interpretar A Carolina Nessa fase Eu vivo de tanga Muito Diz Desconei Botar um amor O amor Minha vida Não vai pra frente Almir Haddad Que dirigiu E era muita gente Sendo O amor Minha vida Não vai pra frente Depois Mais tarde A Globo Foi fazer Casa Verdade Levou É um personagem Sempre que eu faço Meu trabalho Eu fico olhando Devia ter olhado assim Devia ter falado assim Sempre eu tenho Eu critico Agora Carto de despejo Eu esqueço Que sou eu Que estou fazendo Muito bom Deusa De amor De flor De sonho Deusa Vencida Da Celso A minha estreia Televisão Foi em 1965 Convidada pelo Alvancine Pra fazer minha Primeira novela Na TV Celso E aquele Frissom Natural De quem Desconhece Aquele universo Tem que se acostumar Com uma porção De coisa Muita gente Atores Famosos Já Queridos Ídolos Mas uma atriz Que me Encantou Pela Sua simplicidade Pela sua afetividade Pela capacidade De Trocar confidências Bater texto Comigo Ser muito carinhosa Muito Acolhedora Ruti Ruti de Souza Aquela pessoa Que é bom Estar em cena Com ela Te olha no olho E também Fora de cena Aquele bom papo Quando se espera O momento de gravar Trocando confidências E falando da vida Trocando experiências Ruti Um grande beijo Pra você É um prazer Estar aqui Quero te homenagear Mais uma vez Pela sua carreira Em diante Pela sua postura Como mulher Como atriz Como profissional Beijo Regina Duarte Vinha com os pais De Campinas Pra chegar lá No estúdio da Veracruz Que ficamos lá Ficava Não sei Na casa do Atch Não sei Aqui em São Paulo Com o pai e a mãe Sempre acompanhada Bem menina Eu ajudei ela Decorar texto E tudo Eu lembro Muito grande Para Menezes Tarcísio Que não ganhei Foi em 69 Foi quando eu vim Para a Globo O pai Tomás É engraçado Ele que escolheu O papel Que ele tinha feito Judeu Tinha feito Português Então ele resolveu Fazer o mesmo Dia Lincoln Fazia um outro personagem E fazia com o pai Tomás Ela não tem esse personagem Vai fazer Aí houve aquele problema Todo O Plínio Marcos Começou a fazer barulho E me lembro Que todo mundo Eu falei Você não vai falar Protestar Porque o Sérgio vai fazer O Sérgio sempre foi meu amigo Sempre foi bacana Milton Gonçalves Estava chegando também Mas não tinha o nome Do Sérgio O Sérgio Trouxe Toda a parte De Publicidade Ele veio com ela Com ele Ele tinha o nome Então Todo mundo Era um negro Branco Pintado de neles Mas se não fosse Ele fazer Ele teria saído Zé Lão Mestre Ambrose O que é isso? Respeita o defunto? Você precisa entender Que dependendo Da circunstância Riso também é choro Minha missão Chegou ao fim E a minha Ainda tem que continuar Eu sei Mas um dia Ela vai terminar E eu vou procurar a senhora Convém O metrô É uma obra Abençoada Por Deus Ai Deus Eles estão falando Bem do metrô É Estalve Mas que mamarrate Uma coisa Que chama a atenção Sobre nós E sobre os nossos Problemas Mas o que? Já fizemos de tudo Não adiantou nada Eu tenho uma ideia Uma greve de fome Se a gente fizer alguma coisa Vai ficar tudo na mesma Estudei o caso De suas amigas Cheguei a uma decisão E qual foi a senhora? Não é um caso Tão fácil Quanto parecia Você está me pedindo Para libertar Duas fugitivas Da justiça Até agora Esse menino Não deu uma notícia Você não sabe Que o Leo É a si mesmo O menino Para não gostar De paradeiro certo A primeira pessoa Que te virou as costas Na vida Foi sua mãe Margarida Era o nome dela Eu não disse Que você ia conseguir É só uma poesia Tia Eu gostei A lista de mortos Da gente Vai aumentando Com o tempo Inicialmente A ideia era De fazer uma biografia dela Mas depois Examinando As relações da Ruth Os amores da Ruth Todo mundo vivo Eu falei Não vai dar certo Fazer essa Ficção Com esses Namorados Essas paixões Todas aí Aqui presentes Nesse momento Bem Então acabei Que a história dela Inspirou Uma história ficcional Que vai Vai dar Em Filhos do Vento Apareceu já Com o texto Pronto Começou Fomos pra Lavras Novas Lugar lindo Ela chegou naquela cidade Ficou na pousada O tempo inteiro Não quis interagir Com ninguém Eu no início Falei A Ruth é tão simpática Com todo mundo Que procura por ela Por que a Ruth Tá assim Por que a Ruth Não anda pela cidade Não conversa Com as pessoas E tal E Ao contrário De Legacia Que fazia Uma mulher da terra Que no terceiro dia Já tinha um cachorro Ali naquela Naquela Cidade E a Ruth Não Mas depois que eu fui entender Que ela já tava Numa imersão dela No trabalho de atriz Porque ela compreendia Aquele personagem Eu concordava Concordei com ela E aquele personagem Tinha uma mágoa Não só do que aconteceu Com o pai Não só do que aconteceu Com a irmã Mas ela tinha uma mágoa Daquela cidade Aquela cidade Foi uma coisa Que ela expulsou Da memória dela Então ela Se comportou Da mesma forma Quando ela chegou Ali Nessa história Essa cidade Nunca te deu valor Será que é porque Você Nunca beijou Um galã Na boca Será que eles pensam Que você teve que dar Pra conseguir papel E novela Eu nunca tive que dar Pra fazer porcaria De novela nenhuma Eu diria que a Ruth É Uma atriz negra Que compreendeu O racismo do Brasil Os obstáculos Pra ela ascender Com uma mulher Muitíssimo determinada A Ruth É extremamente determinada Ela foi aproveitando Muito bem Todas as oportunidades Que surgiram na vida dela Sabe Ju Conseguiu uma carreira De respeito Casa própria Carro Mas isso não é tudo Você tem que levantar As mãos pro céu Quantas mulheres negras Nessa terra Chegou onde você chegou Essa vida me deu Muitas coisas Mas me levou Muitas outras É outra coisa Muito bela dela Essa compreensão De que ao dar decência E ao dar elegância A seus personagens Ela estava dando Estava contribuindo Para a autoestima Da população negra É por tudo isso E por muito mais Que eu admiro Profundamente A Ruth Falar da história Da história da Ruth É falar de alguém De uma rainha Que num certo sentido Ela tomou conta Do seu reinado E neste reinado Só entrou Quem era educado A Ruth Tem uma responsabilidade Muito grande Foi aquela que Nos ensinou Vamos dizer assim A sermos delicados Cavalheiros e damas É isso que ela faz Com a sua gentileza Com a sua educação Com a sua calma Com a sua postura Nos indica a fazer Mais ou menos O que ela faz Segui lá Só que nós Às vezes Não temos Esta qualidade E aí fica Rute de Souza Te amo Rute de Souza Você é minha líder Ator sempre para Uma temporada Fica sem trabalho Eu nunca parei Nunca No Teatro Mental do Negro Foi cinco anos Trabalhando Aí comecei a trabalhar Teatro, cinema Teatro, cinema Agora eu estou Quarenta e Como eu não sei Eu gudei em 1969 Quarenta e poucos anos Olha eu tive Muita sorte Eu tenho Eu sempre digo Deus Estou muito generoso Comigo